A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Muito bem, o número 22, todos os trechos. Muito bem, o número 32 para o curador 12. 22, 23, 24, 25. O quarto de equilíbrio é a direita. O quarto de espalda. O quarto de equilíbrio é a direita. O quarto de equilíbrio é a direita. Muito bem, senhoras e direita. O quarto de equilíbrio é a direita. Muito obrigada. Agora é a cura da volta. Doce de equilíbrio. Muito obrigada. O quarto de equilíbrio. Para a campeona número 25, Mariana José Paredes Pasco. Tercer lugar para a campeona noana por ganas do maior. Tercer lugar para a campeona número 22, Mariana José Paredes Pasco. Não pode perder a emoção, a campeonista desta categoria, Mariana José Paredes Pasco. Vamos ao finalizar a última tarde, o G1MES. Vamos ao finalizar a última tarde, o G1MES. Muito bem, se vai ficar só a campeona, a campeonata. Um grande aplauso! Muito obrigado!